Rondônia, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais vão receber recursos para a reconstrução de locais atingidos por chuvas e por enxurradas. Serão mais de 7 milhões de reais liberados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A quantidade de dinheiro e o prazo para a conclusão das obras é definido de acordo com os danos causados em cada local e o tempo necessário para a reconstrução.